Olá pessoal, sou o Alberto da MT Thompson e hoje eu trago uma dica bem rápida, mas bem interessante para vocês, bem legal. A dica de hoje é qual o lado que monta a válvula termostática? Tem lado? Tem, tá? Então, normalmente no veículo, eu falo normalmente porque não é uma regra, mas a válvula é montada com a mola virada para o bloco do motor. Eventualmente um veículo ou outro, que possui duas válvulas, pode ser que seja ao contrário, mas normalmente a mola é virada para o bloco do motor e a flange, que é essa parte que tem esse chapéuzinho aqui, virada para a mangueira que vai para o radiador. Outro detalhe interessante, que é muito importante pessoal, não pode passar a desperceber, é as válvulas que tem esse pininho, nós chamamos de iglepim. Esse pino sempre tem que ser virado para cima, pode ser um pouco à direita, um pouco para a esquerda, mas jamais para baixo, tá bom?